O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, Ministro João Batista Brito Pereira, iniciou nesta segunda-feira a correção ordinária no TRT da 15ª Região. Entre outros compromissos, o Ministro Brito Pereira se reuniu pela manhã com os desembargadores do TRT 15 no Plenário Coqueijo Costa e prestigiou à tarde a posse de oito juízes substitutos aprovados no 27º Concurso Nacional da Magistratura. O Ministro visitou também a Escola Judicial da Corte na companhia do desembargador Samuel Hugo Lima, diretor da escola, e da desembargadora Tereza Asta, vice-diretora. Logo após, recebeu em audiência os juízes de primeiro grau acompanhados do presidente da Matra 15, Alessandro Tristão. Durante a semana, Brito Pereira cumpre extensa agenda, que inclui horário especial para o atendimento ao público em geral. Nas correções realizadas pela Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, são analisadas as atividades administrativas e os serviços de prestação jurisdicional da segunda instância. Os trabalhos serão finalizados na sexta-feira com leitura da ata da correição em sessão plenária.